Nós vamos aprender agora com a Dona Francisca como se faz uma tapioca de morango. Eu vi a turma fazendo a tapioca com leite, com doce de leite. Aí eu achei que recheiado com a geléia de morango e enfeitar com morango ficava bem melhor. Aí eu fiz, bastante gente já aprovou, ficou bom. Dona Francisca separa os ingredientes para três porções. Sete morangos, suco de morango feito apenas com água, sem açúcar, geléia de morango, leite condensado, seis colheres de polvilho doce e 50 gramas de coco ralado. Adicione ao polvilho quatro colheres de suco. Mexa para umedecer a massa. Utilize uma peneira para deixar a mistura mais fina. Leve a massa ao fogo numa frigideira. Preencha os espaços da panela, não há necessidade de virar a mistura. Com a ajuda de um prato, tire a massa. Espalhe o leite condensado a gosto. Depois, a geléia de morango. Junte o coco ralado e os pedaços da fruta. A tapioca pode ser servida de duas maneiras. Aberta, como se fosse uma pizza, ou da forma tradicional. Por que a senhora acha que o morango se dá tão bem em tantos pratos assim? Porque ela é uma fruta deliciosa, né? Uma fruta gostosa, todo mundo gosta, né? Não tem quem não gosta. Vai bem com tudo? Vai bem com tudo.